E dois homens de 33 e 28 anos foram presos em flagrante, hoje de madrugada, com cerca de 238 quilos de maconha na rodovia Raposo Tavares, em Rancharia. Durante uma fiscalização, o veículo com placas do Rio de Janeiro foi abordado pelos policiais. Olha só, eles encontraram os tabletes de maconha, como a gente está vendo nas imagens, do porta-mala dos veículos, do veículo, melhor dizendo. Eles estavam agrupados, embalados com um material, uma espécie de um saco transparente e muita fita adesiva, justamente como forma de organização. A suspeita qual é? Eles tinham feito essa separação por conta da entrega que seria feita. Um outro veículo que fazia função de batedor também foi apreendido, viu? Agora, a dupla segue presa à espera de audiência de custódia.